Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho, din din dom, din din dom Está chovendo, está chovendo, o que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo, o que fazer, o que fazer? Está já já na linha, está já já na linha, pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho